Abertura 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 O quê? Ah, abertura Onde estão? O que é isso? O que é isso? O que é o que é isso? Nocto... Você está bem? Eu tenho um serviço de serviço de... Eu não tenho dinheiro... Eu vou falar com o Cidney. Você não tem um problema. Então... Mas... Você não tem um serviço de serviço de serviço? Você não tem um... Eu não tenho um serviço de serviço. Você pode ir para o seu serviço? Você pode ir contra você. Colocante. Não vai! Colocante. Não é? Colocante. 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 A-ra, 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 a-ra. A um assitio muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL